5 km por hora, é uma velocidade que você pode caminhar ou até mesmo correr. Qual é a grande diferença da caminhada para a corrida? O duplo contato dos pés no chão, beleza? Enquanto estou caminhando, estou com os dois pés apoiados no chão. Quando estou correndo, é um pé depois do outro. Beleza? Então, até em 5 km por hora, você pode correr. Mas se eu corro assim, você não acredita, mas já vi gente correndo assim. Você aumenta muito o estresse no seu joelho, quadril, musculatura, tudo mais. Porque você está aumentando, você está saltando, batendo o pé no chão, beleza? E aí E aí E aí